Olá gente boa, estou indo buscar agora a minha japoquinha lá no trabalho dela e vou caminhar daqui pra lá, então onde ela trabalha fica na nossa mesma rua só que dá um quilômetro e meio daqui pra lá, um quilômetro e meio pra ir e um quilômetro pra voltar tá um pouquinho frio, mas vamos lá, vamos dar uma caminhada aí eu sei que ela vai reclamar porque ela vai caminhar então já vou levar a sandália dela no saquinho porque ela vai querer botar, ela vai reclamar de dores nos pés então já vou botar aí a sandália pra ela vir relaxada vamos lá caminhar, bora ver se dá pra filmar um pouquinho a rua agora à noite vou deixar o carro na garagem aí que a gente tá na semana maia, mano a gasolina só dá pra mim ir, parece que o meu salário sai amanhã e só dá pra mim ir pro trabalho amanhã, então semana maia tem aquele período lá do mês maia, né, que acabavam as coisas, tudo ia se acabar, né então aqui tudo tá se acabando agora então é isso aí, vamos lá, vamos comigo aí, caminhar um pouquinho aqui no bairro Bonqueirão e aí, tu vai aguentar mesmo caminhar? sem reclamar? tem certeza que tu vai reclamar? que tu chora, tu é a mais chorona de todas, tu é a mais bolegola olha, mas eu sou a única que tem de fazer companhia beleza, bora lá, buscar ela, o que que tem aí na sacola? sandália, é pra ninguém ir, eu tô vindo com sacola diferente senão ela vai resmungar que só, né, bora lá vai de novo esse exato momento tá marcando 17 graus, né, Zara? tá com frio tá com friozão mas só dá frio mesmo chega nos 14, 13 graus mas quando é de manhãzinho tá ficando uns 10, 12 vai amanhecer com 13 vai amanhecer com 13 quando a gente voltar tá marcando 17 agora acho que quando a gente voltar vai cair pra uns 15 né? vambora bem, de casa até lá dá um quilômetro e meio e a gente leva uns 20 minutos caminhando de lá ela pega um ônibus até o terminal do Boqueirão que é esse depois do Boqueirão ela vai lá pro terminal do Carmo que é este aqui, o terminal do Carmo aí ela pega outro ônibus pra descer nessa parada aqui daí ela vem a pé até aqui em casa se ela vier de ônibus, ela faz um trajeto de quase uma hora olha como é deserta a rua, ó é por isso que a Sossu Beleza não vem caminhando, entendeu? é por isso que ela não vem na pernada porque é muito deserto aí ó, como a gente tem gente que caminha tranquila aqui assim, entendeu? quando eu tava falando do Uber aí nesse horário tem mulher que desce na parada e vai caminhando normal mas, como a gente é de Manaus, né Idá? é um olho no peixe, eu tô olhando no gato chegando aqui na principal acho que a gente já tá quase na metade do caminho, né Idá? metade ainda o senhor disse que era perto não, o senhor disse ir lá vem cá, chega aqui chega aqui, chega aqui é... a gente passa essa rua aqui, ó essa rua aqui, aqui é a nossa passa essa, a terceira é a escola da Maria Enjoada ali amarelo naquele murinho ali, é a escola da Manoela e a da Yasmin na nossa rua mesmo, só que lá pro fim e aí a Suene a Suene trabalha no fim da nossa rua, pra lá ainda tem chão aqui é a luz lá em cima ali, ó é um supermercado aqui próximo aí pra nossa rua, pro lado e lá aqui pra cima indo por aqui, ó a gente tem o Big o Big e tem o Kondo e olha aí como é escura aqui a rua a gente vai subir aquilo ali ainda vamos ali de ladrinho no topo da ladrinha mas... vamos voltar ainda, né? ainda vamos voltar por aí agora só é lá no fim daquelas luzes ainda tem outra ponta inclusive vinte e um luzão aí, ó ele passa na rua, do lado da nossa casa da nossa rua ele passa lá naquelas principal que eu tava falando onde fica a escola das meninas lá naquela esquina aí ele desce lá pro lado do chá comado aqui no supermercado que eu tava apontando a caixa d'água então daqui até o supermercado ele é longe pra ela ir não dá pra ela pegar esse ônibus quase que a gente presencia aqui um acidente, né? de novo, né? segundo e segundo aqui nessa esquina aqui quem vem daqui tá na preferência aí o Kendo usa daqui pra cá assim, de lá pra cá tem que parar e o cara cruzou o cara cruzou e quase que bate com o outro e ele vem ao nosso encontro eu segurei guarda aí ainda bem que eu não tava filmando senão eu ia me distrair aqui tem muita vila assim, ó assim, ó saiu uma vila, ó entra aí tem várias residências aí dentro ó ali naquela luz lá já é o supermercado que eu não ia mexer com o trabalho e aí eu emagreci então eu podia emagreci olha o carro lá pra frente o que eu tenho para dizer pra vocês é que eu fui golpeada e ele disse que era perto como é que é, Dana? eu só tenho a dizer que eu fui golpeada e eu disse que era perto não é golpeada é tapeada tapeada? é meio assim que ficou o viaduto do da entrada ali da frente do Manoa, né? sobe e desce assim pode ir rolando meu joelho dói mais pra descer do que pra subir, tu sabe? é? é assim mesmo que ficou o viaduto do viaduto do Manoa olha aí, ó depois de andar 10 mil quilômetros que nada deixa de ele disse que era lá na outra a China mentira pois sim, ele disse que era perto do outro já com um eu falei que era bem ali bem ali, lá longe é nada, minha mãe enxerga bem ainda mais se tiver uma mulher perto de mim que ela enxerga de longe o olho dela carregando tentar um pouquinho que eu fiquei um pouco tonto acho que a minha glicose está baixa e ainda dizem que não era pra trazer água pois, era pra ter vindo a água mas é que ele disse que era bem ali hoje hoje lá no trabalho eu comecei a me tremer aí, galera de tontura essa caminhada mas já aconteceu isso aí outras vezes, né? e eu sinto assim que quando dá isso aí aí eu como um doce alguma coisa assim aí eu melhora, né? então aconteceu uma vez que eu fazia Uber em Manaus lá em Manaus, né? e o que aconteceu? quando eu cheguei em casa eu estava com um carro alugado que era um Uno aí quando eu cheguei em casa quando eu cheguei em casa eu ia tirar o do meu Palio Weekend que era a bateria nova então eu ia tirar dela pra botar no Uno e a do Uno eu ia botar lá na frente que tinha um negócio de carregar a bateria então o sal estava quente aí eu estava com um pouco de fome, né? eu já era meio dia meio dia e meia, né? aí então eu estava rodando aí eu me senti um pouquinho ruim aí eu voltei pra casa só que eu achei que era o caso da fome mas não quando eu cheguei lá aí eu fiz isso aí no sal tudinho e tal aí quando eu fui atravessar a rua quando eu cheguei na oficina pra botar pra carregar tomara que eu não dê a advertência do YouTube caso da música desse desunido aí quando eu quando eu cheguei do outro lado da rua começou a dar começou a me dar esses negócios aí eu fui minha vista foi apagando meu braço ficou pesado e aí eu não conseguia mais eu não conseguia nem pegar no celular pra ligar pra Suene aí eu um rapazinho lá que viu que eu tava ruim aí ele foi não tá passando mal eu disse tô cara não tô conseguindo respirar nem levantar meus braços ele disse não eu já sei o que é isso aí baixa a cabeça baixa a cabeça pra te respirar aí pior que quando eu baixei a cabeça assim né eu fui melhorando né assim conseguindo respirar mas eu ainda tava tonto aí até que o o dono do do estabelecimento lá ele veio e me deu um iogurte e me deu um suco de laranja suquinho daqueles de laranja aí foi quando eu fui melhorando aí eles me levaram lá pra trás aí a aí eu não conseguia ligar pra Suene aí o garotinho viu aí ele ia expondo da mulher daquela japonesinha ali da frente aí eles foram lá chamar né aí quando a mulher chegou já chegou passando mal também aí pronto aí a ambulância ia pegar eu e ela né aí eu fui levado pro banheiro me levou e eu molhei a cabeça que ela achou que era pressão mas não era pressão era eu acho que era era a minha glicose mesmo né aí desde aí que eu peguei comecei a prestar a glicose baixa então aí agora sempre quando eu tô andando com um bombom uma bolachinha aí quando eu começo a dar esse negócio eu como um pouquinho aí passa né então hoje de manhã me deu essa tontura lá no trabalho aí eu parei aí eu falei pro meu encarregado aí ele disse vai lá na copa eu perguntei se ele tinha bombona aí eu falei que era a minha glicose aí ele disse vai lá na copa aí chegou lá não tinha nada pra comer mas tinha um café né aí eu tomei dois copinhos de café e eu melhorei e agora quando eu vim deu isso aí né então há uns anos atrás eu quando eu trabalhava na fundação Muraquia eu também tava fazendo acompanhamento com a hidrocnologista que eu cheguei 100kg não foi dó cheguei no meu 100kg vou ver se eu acho a foto pra botar aqui e então eu ficava muito estressado entendeu eu ficava muito estressado é muito irritado assim com fome ah desunido e tão com fome né essa música velha escrota velha e e agora não não tô assim estressado é mais porque como eu falei quando a gente chegasse aqui já tá 15 graus já tá 15 graus quando a gente voltar pra lá já vai tá 14 tá muito frio até a gente chegar lá vai tá 14 querer ir de carro é bonito ah é a pé não inventa mais de vir buscar tua mãe a pé o azul aqui inventou enganou todo mundo tu é doido isso é pra doido gente ele veio assim ó vamos lá vou gravar um vídeo agora tá morrendo vou morrer é melhor que eu vou todo dia ficar morrendo certo é doido é quero mais não eu tô orando pra chegar lá em casa aleluia tamo chegando em casa já não veio tu é doido tu é doido aleluia aleluia graças a Deus chegamos não inventa mais por hoje é só não aguento mais falar não fui não voltando aqui mais um pouquinho pra vocês verem né galera o problema aqui que é muito escuro Curitiba é muito escuro a noite principalmente aqui na nossa área aqui é muito escuro né amor não fosse isso dava pra você vir a pé tranquilo cara mas é isso aí fique com Deus agora eu fui muito escuro muito escuro muito escuro